Não temos palavras para expressar tanto carinho, tanto amor, que temos por todos vocês. E estamos realizando um sonho graças a Deus e também as orações de cada um de vocês. Então, sejam bem-vindos a um novo tempo. Faça parte desse novo tempo com a gente. Faça parte desse novo tempo com a gente. Somente queres que eu te ensina. Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste o meu nome Lá na praia Eu marquei o meu palmo Junto a ti Buscarei outro mar Sabeis meu palmo Eu não tenho Meio novos amas Eu sou de Deus E o meu trabalho Senhor, me abraça nos olhos A nossa unir, não se arraste o teu nome Lá na praia, eu ladei com o meu lado Juro a ti, buscarei outro lado Deus é o seu destino, Deus é o espaço Que a luz descanse Que a luz Se a luz Seguindo Senhor Tu me olhaste nos olhos Pra sorrir Provocar-se homens Pra caixar Eu aqui no meu bar Subo a ti Buscarei o teu bar Escarou-te a luz A luz Se dergada Se a luz descanse E a luz descanse Está peçando Ia a luz descanse É questo In follow-up Senhor, tu me ordenaste os olhos para subir todos os dias em seu nome. Senhor, tu me ordenaste os olhos para subir todos os dias em seu nome. Senhor, tu me ordenaste os olhos para subir todos os dias em seu nome.